No vídeo de hoje, nós vamos entrar dentro da cabeça da Miauzinha. Meus amigos cientistas fizeram uma experiência comigo que os permitiram conhecer meus pesadelos mais profundos e também meus maiores segredos. O que será que tem dentro da minha cabeça? Comenta aí! Ah, deixa seu like e se inscreve no canal pra se tornar um gatinho! Quem é o gatão, hein? Quem é o gatão? Uh, você é tão fofo! A mamãe te amada! Depois eu vou te dar um uísque de sachê! É, olha, 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 olha aí! Aí, Miauzinha, o que você tá fazendo aí, hein? Ah, oi, gente, tudo bem? Eu tô brincando com o meu gatinho, olha que fofinho! Uau, meu Deus, que coisa mais fofa! Quer dizer, então, Miauzinha, eu e Luquita estamos te fazendo um experimento. A gente tava pensando... Você quer ser nossa primeira voluntária? Uau, eu não sei não, hein? Vocês dois aí, chegando assim, bozinhos, parece que quer aprontar alguma coisa! Ah, que nada! Não, não, é só um experimento bobo! E aí? Tá afim? Ah, ah, vai envolver peixe! Se envolver, eu, eu penso no seu caso, Didi! Se não for, eu vou dar uma peixada em vocês dois! Relaxa, é claro que vai envolver peixe, né? Não, Luquita, vai envolver tudo o que você gosta! Então tá bom, eu aceito, hein? Mas, ó, tô de olho! Tô de olho, e vocês? Tô de olho, hein? Vem, 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 vai, vai, segue aí! Que lugar estranho é esse aqui, hein? É tudo, tudo bizarro! Que lugar estranho é esse aqui, hein? Mas eu não falo assim no nosso querido laboratório, não, hein? E também, ó, toma cuidado com o que você for mexer aí, que aqui as coisas são tudo perigosas, ó, não mexe em nada, 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 nada! Isso, isso, é verdade! Tá, 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 tá! Mas e... E aí? O que é que eu faço agora? Ah, fala com ela! Bom, ó, 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 vou falar, ó, pode deixar! Então, é o seguinte, a gente vai... Deita naquela caminha ali, vai, só fica deitadinha, vai! Ah, naquela cama cheia de negócio do lado! Hum, nessa mesmo, essa aí mesmo, vai! Deita aí! Ah, então, é só pra você ficar confortável, pô, nada demais, é que essa maquinazinha que a gente vai ligar aqui faz tremer tudo, tipo, zzzzum, entendeu? Ah, não sei, mas eu vou deitar, né? Fazer o quê? Tomara que envolva peixe mesmo, hein? Porque se eu não vou ver! Vocês já sabem, né? Ah, minha Zé, calma, relaxa, relaxa, é só deita! É, fica tranquila aí! Tá pronto, Luquitas? Hum, estouzinho! Pode mandar ver! Ei, peraí, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Então vamos nessa! Liga! Ah, espera! Tá tudo tremendo! Oh, vocês dois, o que que é ouvir comigo? Eu vou dar uma peixada em vocês dois, me traz de volta, eu não gosto de ficar assim, pequena! Calma, 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 rir, meu Zé, isso tudo, todinho, todinho, faz parte do experimento, não é não, Dino? Pelo visto tá indo tudo bem, Luquitas! É, tá indo mesmo! Ah, e aí, gente, vocês estão fazendo a coisa certa certa? Chegou tudo sim, a primeira parte já foi! Eu não achei que ela ia sentar numa boa! Como é que é? Ela percebeu, gente, vamos logo, todo mundo toma porção! Vai, vai, todo mundo toma, todo mundo toma, todo mundo toma, vai, vai! Vai, todo mundo, todo mundo! Tá bom, gente, chegou a hora, chegou a hora, bora, 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 bora! Vamos lá, gente! O que é que vocês vão fazer, gente? Eu não tô entendendo nada, eu não tô entendendo nada! Ah, relaxa, gente, só vai entrar na sua cabeça! O quê? Como é que vocês vão fazer isso? É, eu quero seguir, meu Zé, quando ligamos a máquina, o seu corpo que estava ali naquela cama, abriu uma porta na sua cabeça, no qual é a sua mente! É mesmo! É verdade, olha ela ali! Ah, é verdade, olha a porta aqui, ó! Olha, eu não acredito que a gente vai ter que entrar na cabeça da Miaozinha, deve estar com cheiro de peixe! Ah, não é que é mesmo, mas ó, quem disse que eu vou deixar vocês entrarem? Ah, relaxa, a gente vai te pagar um mês de peixe quando a gente voltar! Assim fica difícil rejeitar! Tá bom, vai, eu deixo! Mas sem cheiro, tá muito! Ouviu, né? Eu tô de olho! Pode deixar! Vamos lá, então, né? Não tenho atenção! Bora! Que corredor enorme é esse aqui, gente! É verdade! Ainda por cima não tem nada, só é branco! Uma falta de criatividade, Miaoz! Ah, eu não sei o porquê disso, não! Não sei tudo sobre cabeça! Pergunta para os dois cientistas aí, para os gênios! É que é o seguinte, essa aqui é a ponte para o cérebro da Miaoz, então... Nossa, é tudo branco mesmo! Então deve ter alguma coisa na próxima porta, tenho certeza! E é... Ué? 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 Estranho! Aqui era pra ter alguma coisa! Ai, eu não sabia que minha cabeça era tão mude assim! Maior cabeça de vento! Ai, eu vou te fazer! Eu vou te fazer! Eu vou te dar uma fechada! Não, não, não! Não me bate! Não me bate! Você não vai conseguir me bater! Ai, gente! Vocês estão ouvindo esse barulho? Ah! Eu estou ficando com medo! Que barulho é? Ai, gente, eu estou ficando com medo! Ah! Que barulho é? Ah! 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 Que lugar é esse aqui? Tá cheio de livro! Olha quanto livro! Eu já sei! Eu já sei! Aqui deve ser o lugar onde você guarda suas memórias! Uuuh, sério! É! Eu acho que é isso mesmo! Porque nesse livro aqui está falando o dia que eu fui adotada por uma família de bandidos! Ah! Ah! Esse dia foi bom! Esse dia foi muito bom! Ai, Miau! Se liga! Olha o que eu achei! Aqui diz, querido de hora! Olha só! Olha só! Nem se atreva a abrir! O que é isso? O que é isso? O Luquita, me explica o que é isso! Tem um bicho aqui! O que é isso? Eu acho que eu já sei o que é, Miau! Acho que isso aqui é uma pulga, sabe? Ou alguma coisa de ser pesada dele! Não sei! Uma pulga? É verdade, né? Vai que ela fica aí tentando te assombrando pra você ficar se forçando! Mas, Miauzinha, eu vou abrir o teu diário! Não! Ah, Sef! Ah, Sef! Não abre, não! Ai, Sef! Eu não prometo nada! Ai! Por que está tudo começando a tremer de novo? Eu não vou bem sincero! Então, eu acho que eu abri um livro bem sem querer, sabe? Ele estava escrito assim, meu pior pesadelo! Ai, seu idiota! Você podia abrir tudo! Menos esse livro! Gente, é melhor a gente ir embora! Vamos embora daqui! Ai! Vai dar esse portal! Ai! O idiota do Luquita abriu o livro do meu pior pesadelo! E agora a gente está no local onde o monstro... Seu pior pesadelo, Miau! Então... Que mostre esse! Toma, 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 toma! Você está esperando o quê, gente? Vamos sair daqui rápido! Bora, bula! Bule, vamos, gente! Corre daqui! Corre! Vamos embora! Vamos lá, pessoal, rápido! Bora, bora! Rápido! Ah! Pessoal, me ajuda! Peraí, peraí! Eu estou preso! Ah! O que a gente faz? Ele foi pego pela planta! Ai, meu Deus! Pensei em alguma coisa, Miauzei! Você é o único... Mas eu só consigo pensar em peste! O que eu penso? Pensa na espada! Peste e espada! Peste e espada, peixe... Uuuu! Eu já sei! Isso aqui! Nossa, que genial! Não, peixe e espada que atira peixe! Toma! Só planta! Uuuu! Você viu? Foi só gol! Jeno, você está bem? Eu estou muito bem! Obrigado! Agora cuidado com aquela planta ali! Vamos vir aqui pelo canto e... E pessoal, tenta não chamar a atenção desses bichos, não! Vamos sair logo daqui! Está tudo começando a tremer de novo! Vamos, pessoal! Aqui! O portal está aqui! Bora, eu estou... Por aqui! Gente, eu tinha que voltar aqui! Bora! Ah! Eu confesso que eu estou cansada de toda essa correria! Vocês me pagam! Como é que eu pude tomar essa ideia? E de novo essa pulga aí, ó! Enchendo meu saco! Acaba com ela de novo! Matei! Matei! Eu também estou cansado! Mas olha ali! Um gatinho! Que fofura! Vem cá! Ah, mas por que você está fazendo, Seth? Ué, ele é meu gato! Não é seu nada! Ele está dentro da minha cabeça! Como é que pode ser seu? Olha só! Ele tem uma cor igual a minha! Ele é cinza! Ele tem a mesma mancha que eu! Não, não, não! Ele é meu! Não, não, não! Não é seu nada! É meu! Aqui é a minha cabeça! Gente, chega! Gente, muita calma nessa hora, gente! Olha só! Eu vou sugerir uma coisinha aqui pra vocês! Ó, eu vou dar um peixe pra você, Miau! E um lixo pra você, Seth! E vocês dois chamam ele! Sabe que é meu? Piu, 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 psiu, psiu, psiu! E aí, pra quem ele for, quer dizer que a pessoa é o dono! Tá bom? Tá bom? Tá bom? Uh! Tá bom, então! É, eu acho uma boa ideia! Tá bom, vamos fazer isso! Vai, eu sei que eu vou ganhar mesmo! Vem cá! Ah, coisinha linda! Vem cá! Vem cá! Quem é o gato? Miau! Miau! Vem cá! Quem sabe que você me refere? Eu não te disse, Seth! Uh, quem é o gatão da mamãe? É você! Toma peixe! Toma peixe! Ah, que saco! Só de raiva vou abrir teu diário! Será que a Miauzinha esconde alguma coisa, hein, Seth? O quê? Vocês vão abrir isso? É uma obra! Quer saber? Vocês estão dentro da minha cabeça aí aqui! Eu posso fazer o que eu quiser! Miau! Espera aí! O que você vai fazer com esse troço aí? Relaxa, boba! Ela não vai fazer nada! Ela só quer intimidar a gente! Vocês vão ver só! Olha ali pra trás! As minhas amiguinhas já estão ficando nervosas juntas comigo! Eu vou mandar vocês muito pra longe! Muito pra longe! Peixada! Eita! Pra onde que eles foram? Miau! Isso não foi meio radical, não? Ah, relaxa! Eu só mandei eles pro local aleatório da minha cabeça! Tomara que seja do meu pesadelo! Pesadelo! Sozinhos! Pra eles aprenderem a lição! E nunca mais mexerem no meu diário! Ah, tá! Mas eu acho que você atingiu eles com muita força! E... O chão! O chão tá começando! Tá começando! Ah! Tô trependo! Tô começando a tremer de novo! Ah! Ah! Vamos correr, pessoal! Vamos correr! Ah! Ah! Ai! Ai! Vamos ficar juntos pra ninguém se separar! Me dá aqui a mão! Toma aqui! Toma aqui minha mãozinha! Toma! Tá tremendo! Ah! Não é isso! Não é isso! Não é isso! De novo! Não pulei! Não pulei! Ui! Tamo pulando! Eu achei que ia doer de novo! Uh! Faz a bem que não doeu! Uh! Uh! Ah! Ai! Eu não aguento mais essas quedas! Uh! Um tubarão gigante! Meu Deus! Que coisa mais linda! Já sei! É o meu sonho pegar um tubarão desse! Deve ser a sala dos sonhos! Tá cheio de peixe! Nossa! Mas que grande e bonito! Ele parece um megalodonte! O quê? Ah! É só um velho amigo meu! Eu já ouvi falar dele! Pelo visto ele é enorme! Miau! 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 Eu sei que o papo tá bom aqui, mas parece que aqueles dois estão bem ali! Eles estão ali também! Olha eles ali! Ah! O quê? Deixa eles comigo! Eles vão ver! Ah! Ah! O que é isso aqui? Ih! Sua maluca! O que você fez com a gente? A gente podia ter morrido! Ah! Vai pra vocês aprenderem uma lição e nunca mais ameaçam bisbilhotar os meus segredos de novo! Ah, é? Mas a gente ainda tá com o seu diário! E aí? Vai fazer o quê agora, hein? Ah! Seu idiota! Por que tu falou isso? Por que tu contou pra ela? Ah! Eu vou bater em vocês com os dois maiores peixes e mais feduretos que eu tenho! Não! Não! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Toma aqui seu diartão essa droga aí! Nem queria mais também! Ah! Acho bom! Acho bom! Ei! Ei! Psss! Miau! Miau! O que que tá escrito naquela placa ali? Tá atrás do miau! Ah! Eu vou ler em voz alta pra todo mundo escutar! Presta atenção aí! Presta atenção! Ah! 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 Não leia isso em voz alta! Ah! Eita! Nois! Surgiu! Ah! Eu acho que eu fiz besteira! Tá começando tudo até hoje! Não! 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 O meu tubarão! O meu tubarão! Vamos sair daqui! Corre logo! Desculpa, tubarão! Eu vou voltar por você! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Maior segredo da miauzinha! Será que lá dentro tá escondido o maior segredo dela? Eu te amo! Eu te amo! Amigo! O que que você vai pegar isso? Vocês vão lá xeretar! Não vai não! Eu te amo! Volta aqui, seu pilantra! Você não vai entrar lá dentro não! Isso é invasão de propriedade! E quem vai me impedir de entrar, hein? Você? Eu! Oh! Uiva! O que que você tá fazendo aqui? Eu sou a protetora do seu maior segredo! Pra chegar nele, tem que passar por mim primeiro! Ai, que bom que você o protege! Sem você, eu tava perdida com esse cara aí! Ah, que nada! Não, mas ô, Uiva! Se você protege ele, quer dizer que você sabe, né? Ai, é claro que eu sei! Miau já me contou, né? Ué, por que só você sabe, hein? Hein, Miau? É, porque tem a ver com o crush dela! Ela não pode falar pra vocês, né, meninos? Ah, ah, não, não! Ô, Uiva, não era pra eu ter falado isso! Ai, desculpa, escapuliu! Ah, Miau, 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 presta atenção! Cadê o Sefe? Cadê ele? Ele entrou de fininho, vocês não viram? A gente já tá dentro! Não! O Sefe, não! Não! Eita, gente, esqueci de avisar daqui a três segundos, seremos expulsos da cabeça da Miau! Acabou o tempo, acabou o tempo, galera! Ah, tá! Ah, vai dar problema! Eu vou descobrir! Eu vou descobrir! Ah, tá tremendo tudo de novo! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que 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 a gente faze? Corre! Corre, gente, corre! Ah, a gente tá aqui de novo! Ai, quase que ele consegue entrar na minha casa! Falando nisso! Oh, oh, Sefe! Pedorou! Eu vou matar vocês dois! Agora, se prepara! Não, não, não! Olha o que eu trouxe do outro mundo aqui, ó! Volta aqui! Que eu vou dar fechada em vocês! Vai, peixe! Pega eles, peixe! Pega eles, peixe!